Marquem-me um choque aí, Virgínia! Tome, tome, chate! Ele chate, ele chate! Um pouco de saudade já tomei o rincão Gesso de carinho da gaúcha amada Toque de cordona e bom chimarrão Com o apaixamento pra contar queiradas Eira, eira, boi Tudo que diz que muito longe vai Eira, eira, boi No grande abanço do meu velho pai Antigamente se caminhava o boi Te convidando toda vizinhança Era uma festa no galão e gaita Lá pelas tantas cabeças da dança E aganchada pela noite fora Vazinho para derrubando a hora Eira, eira, boi Tudo que diz que muito longe foi Eira, 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 boi Muito feliz que muito longe foi Ale, eira, 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 eira Pouco de saudade lá do meio rincão, excesso de carinho dela o chamada Pouco de cordona igual o cimarrão, dela passou lento pra contar o feiradas Reira, reira, oi, o povo que diz que muito longe vai Reira, reira, oi, o povo que diz que muito longe vai O povo que diz que muito longe vai Que destruiu pelo sistema antigo, cada cidade vive conformado Mas quando encontra um gaúcho amigo, fala de tudo no meio do passado Pouco de saudade que deu ser triste, levando os tempos que já nunca existe Reira, reira, oi, o povo que diz que muito longe vai Reira, reira, oi, o povo que diz que muito longe vai Pouco de saudade lá do meio rincão, excesso de carinho dela o chamada Pouco de cordona igual o cimarrão, dela passou lento pra contar o feirada Reira, reira, oi, o povo que diz que muito longe vai Reira, reira, oi, o povo que diz que muito longe vai Reira, reira, o povo que diz que muito longe vai Reira, 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 o povo que diz que muito longe vai Reira, 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 o povo que diz que muito longe vai Reira, 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 reira Enquanto eu canto, abraçar e beber, você no seu caminhão vai se envalando sobre a pista. Caminhoneiro, tu transpare as toneladas, mas a carga mais pesada tu levas no coração. É essa análise doce que tu adora, mas joga essa mágoa fora e ouça minha canção. Fiz esse chato pra você meu cumprir, caminho caminhão deira, você também é partida. Enquanto eu canto, abraçar e beber, você no seu caminhão vai se envalando sobre a pista. Fiz esse chato pra você meu cumprir.